O que elas vivem? Nem essas pessoas que a gente passa na cidade perguntam Do que elas vivem essas pessoas? Se alimentam de que, senhor? Tô filmando, se tu cair a gente manda pro Faustão Vê se consegue dar um zoom na casa Olha, essas caninhas de novo Tchau, tchau!